Se inscreve no canal, deixe seu joinha, vamos lá sonhar com vassoura pode ser um sonho extremamente positivo. Muitas vezes pode até significar que haverá novos recomeços em sua vida profissional. Esse sonho pode implicar em dinheiro vindo, eliminar antigos problemas, um novo lar, varrer os problemas, avançar nos projetos e presença de coragem. Mas, por outro lado, também pode evidenciar que você está cercado de pessoas que poder servir de obstáculos na sua vida. Uma vassoura é um item comum em todos os lares. Na prática, a vassoura existe mesmo para varrer os problemas. Ela tem a simbologia da eliminação de obstáculos e dificuldades. Veja o significado de sonhar com vassoura. O sonhar com vassoura pode ser negativo ou positivo, dependendo dos outros objetos ou detalhes do sonho. Para você entender o verdadeiro significado, nós precisaremos combinar todos os elementos. Há muitas superstições em volta das vassouras. No folclore antigo, tentar evitar que suas filhas pisem em uma vassoura, por exemplo segundo a lenda, isso as impedirá de se casarem. As vassouras só devem ser guardadas no armário como se fossem deixadas na casa, o que criará dificuldades e problemas. Há várias atenções especiais que devemos entender ao interpretar o sonho de uma vassoura. Sonhar que está varrendo Quando você já percebeu que o ato de varrer significa tirar algo do seu caminho? Ou limpar o seu espaço para que tudo flua mais livremente? Diferente do que o dito popular conta, a simbologia da varrida está relacionada à retirada de obstáculos. Diz respeito a uma atitude de prevenção e manutenção. Portanto, se você sonhou que estava varrendo a sua casa, saiba que a mensagem está relacionada a ações que você precisa tomar como prevenção de dificuldades. Sonhar com muitas vassouras Este é um sonho interessante. Um sonho onde você vê várias vassouras anunciam estabilidade financeira em sua vida. Ofertas de negócios ou projetos que tomaram a maior parte de suas finanças e tempos estão prestes a dar-lhe lucros. Sendo assim, conclui-se que as vassouras traduzem a preparação e a garantia de que vou estar pronto para tudo. Já está precavido para qualquer dificuldade. Portanto, isso muitas vezes equivale a avanço e sucesso. Logo, é um ótimo sonho. Sonhar com vassoura quebrada pode indicar que há alguém que provavelmente trairia você. Alternativamente, o sonho pode ser o seu subconsciente revivendo uma cena no passado. Nela, esse provável traidor está próximo de você. É como se fosse um sinalizador. Uma dica. Um alerta. A melhor coisa que você pode fazer é tentar avançar e esquecer as dificuldades da vida. Abra seu coração e confie em si mesmo. Esse sonho também pode significar que você está passando por algumas pequenas falhas que podem estar ligadas à sua carreira ou negócio. Se você está planejando um mês de maior produção, ótimo! Mas saiba que terá de guardá-lo, ok? A mensagem é para esperar até que o período negativo passe. Ou que você conserte a vassoura. Sonhar com vassoura de bruxa Todos nós já vimos a imagem de uma bruxa voando em uma vassoura. Sonhar com vassoura de bruxa não é algo tão comum. Uma vassoura de bruxa é historicamente feita do material conhecido como palha. Se no sonho o destaque estiver no poder e na força da vassoura, isso pode indicar que estamos buscando algo a partir de forças espirituais. Uma vassoura voadora pode inclusive sinalizar que você tem poder e influência sobre outras pessoas. Sonhar que está voando em uma vassoura Um sonho de se ver voando em uma vassoura indica seu desejo em ir além do orfe em questões do seu interesse. Pode ser algo vinculado à sua carreira ou a assuntos de família. Seja qual for o caso, o sonho está lembrando que você tem ótimo potencial em lidar com adversidades. Em alguns casos ao invés de você varrer as dificuldades você opta por passar por cima delas. Dessa forma, passe a observá-las de outro ângulo. Certamente a melhor de forma de lidar com o adversário é conhecê-lo. Sonhar com vassoura suja Sonhar com vassoura suja é uma representação de fofoca. As pessoas próximas a você podem estar lhe observando além da conta ultimamente. O fato de o sujo permanecer na vassoura pode sinalizar uma eventual falta de conhecimento do lixo em questão. A vassoura serva para afastar o lixo e o contrário. Portanto, conheça o material a ser varrido. Ou melhor, conheça quem é aquele que você chama de inofensivo. Pode ser um amigo ou apenas um conhecido. E pode ser aí que esteja traição, sugiro acessar Sonhar com traição. Sonhar com vassoura Vassoura Para alguns pode ser um sonho engraçado e para outros um sonho assustador. Novamente, tudo depende do sentimento e do contexto presente no sonho. Independente de cômico ou trágico, o significado certamente será um so. Depreciação Sonhar com vassoura como uma arma branca simboliza o descontrole e suas consequências. Você pode estar percebendo que optou por atitudes descabidas. Sente-se responsável por as consequências e provavelmente acredite que mereça punição por isso. Significado de sonhar com vassoura O fato de agressão ser por vassoura possa equivaler ao seu sentimento de que você seja desprezível e que precise ser retirado do local. É como se o seu sonho fosse sonhar com vassoura lhe varrendo, entende? Entretanto, a nível interno, você quer na verdade é que esse sentimento seja varrido de você. Portanto, lembre-se que não é o fim do mundo. Transforme suas atitudes negativas em aprendizado. Você cresce e avança dessa forma. Algo muito diferente de ser afugentado com uma vassoura. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Assim você está ajudando o canal. Obrigada.